Foi num domingo quando entrei no circular Eu pressenti minha alma entusiasmada Meus olhos viram lá na poltrona de trás Uma garota que estava ali sentada De olhos negros e cabelos bem compridos Com um vestido bem azul como infinito Pois eu fiquei loucamente apaixonado Só por eu ter avistado aquele anjo tão bonito Agora sempre vou passear no circular Ver se encontro novamente aquela flor Quer encontrar pra lhe dar meu coração E conquistar para sempre o seu amor Pode ser que ela esteja muito longe Ou pode ser que ela se casou talvez Tenho na mente a sua fisiologia Eu a vi somente um dia no circular 36 Eu a vi somente um dia 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 Eu a vi somente um dia